MÚSICA Boas pessoal! É aqui! Falou-fumaram-nos e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E hoje trago um novo mini jogo que estou super empolgado para vos mostrar. Antes de mais eu queria só pedir desculpa pelo meu cabelo. Ele está estranho, ok? Eu saí do bem há pouco e tal. Mas é, é um jogo super interessante que de certa forma eu já tinha mostrado. Mas que agora tem coisas novas. Tipo Frozen e coisas diferentes. É brutal e estranho ao mesmo tempo. Mas sem perder mais tempo, pessoal, vamos começar. E o objetivo, eu queria só explicar, é ficar em primeiro lugar. Nós temos de ganhar todos os mini jogos para ganhar. Portanto, vamos começar! Estamos dentro do jogo, pessoal! Yeah! Yeah! Ok! Nós estamos a chegar a uma coisa que é chamada Party Games e Parte 3. Eu já tinha jogado aqui no canal. Os dois primeiros há imenso tempo atrás. Foram alguns dos jogos que tornaram o meu canal gigante. Ou a razão pela qual eles estão. Ok! E eu já vou mostrar porque. Eles são brutais! Vamos tentar ganhar esta pocaria toda! Yeah! Provavelmente. Atravessa este labirinto até chegar à torre no meio. Evita ao máximo ser comido pela aranha atrás de ti! Não! Ok! Não vamos ser comidos por uma aranha? Não! Ok! Por favor! Não! Ok! Não tem aranha aqui! Não tem... Não tem... Não tem... Ah! Está aqui uma pessoa! Nós não podemos mexer nela! Portanto... Ótimo! Ok! Eu acho que nós estamos aí pelo um bom caminho, pessoal! Yeah! Chegamos! Uhul! Ganhamos! Hehehe! Tomei! Seus... Perdedores! Eu sou ótimo a dar nomes a pessoas! Ok! Esta pessoa também ganhou-se! Ponho eu! Por agora! Primeiro lugar! Cara! Uhul! Pessoal! Eu acho que parece uma salva de bater... Isto... É por isto! Estamos dentro do Frozen! É o que eu estava a falar! E supostamente... Isto é o Frozen Floor! Hum... Nós virámos a Elsa agora! E o objectivo é matar os outros! Por favor! Não me mata! Ok! Por favor! Porque afinal ela não me conhece, pessoal! Afinal a Isabela não me conhece! Ok! Vamos tentar não morrer! Ok! Eu não sei se... Ok! Está aqui... Está valendo gratos! O objectivo é tentar não ser atirado de fora! Ah! Frozen! Ok! Eu sou um alvo! Um alvo apetecível! Eu sei que sou tipo... Suculento! Não... Não peca a mão... Por favor! Por favor... Não peca a mão... Ok! Eu devia estar a tirar isto! Eu não sei porque é que não estou a atirar! Postida a matar os outros! Nããão! Ok! Agora já não vamos ganhar de forma nenhuma, pessoal. Vamos agora ao próximo jogo. Evita o fumo ao máximo saltando por cima dele. O jogo necessita que tenham as partículas ativadas. Ah, este é o fumo. Wow, isto não é uma boa ideia estar a fazer isto assim. Eu não sei se isto está a resultar. Eu não sei se estou a conseguir fazer isto bem. Eu acho que quando nós ouvimos as partículas ou quando nós ouvimos aquilo é porque ganhamos. Eu estou a tentar fazer um truque espetacular que é este. Tem que passar ao lado e depois... Ok, eu acho que não está a resultar tão bem assim. Ok, ótimo. Tentar ao máximo não olhar para lá, pessoal. Se nós olharmos o fumo queima também. Se vocês querem olhos queimados eu já sou eles. Eu não posso ser tudo ao mesmo tempo. Como é que ele me queimou? Ok. Yeah! Eu não ganhei! A sério! Eu não ganhei nada! Ok! Pintura canhão! Tenta colorir ao máximo este quadro com os teus ovos. Se é que vocês me entendem. Ah! Ok, eu não vou ganhar isto certamente. Eu não tenho nada. Eu não tenho jeito nenhum para colorir coisas. Portanto, eu não sei se diste algum truque. Eu vou simplesmente atirar ovos. À vontade! Ok, nós vamos a cor amarela. Amarela não tem nada. Vamos tentar atirar lá para cima. Porque ninguém está a pintar ali em cima. Portanto, ok. Vamos tentar atirar aqui em cima. Aqui em baixo. Aqui ao lado. Ok. Se colocarmos, tipo... Tentarmos pintar a parte em que ninguém mexe. Nós temos uma hipótese. Sério! De ganhar! Por que as pessoas pintam em cima de mim? Olha o roxo! Eu não ganho! As pessoas pintam para cima! As pessoas veem! Olha! Aquilo é o idiota! Que faz... Agora temos a hipótese de ganhar, pessoal. O chão é lava. Fazes parkour com um ótimo ritmo. Ok. Eu não devia ter ido para aqui, provavelmente, mas... Ótimo! Ok. Passámos a primeira parte. Ok. Não! Por que? Ok. Isto é fácil demais. Alguém já deve ter completado, provavelmente. Ok. Alguém já ganhou. Ok. Ficámos em terceiro. Ok. Ao menos chegámos em terceiro, pessoal. Não foi mal. Não foi mal. Já chegámos em terceiro. Já vamos ver. Faltam 10 segundos para terminar. Eu acho... Oh! Ficámos em terceiro lugar. Já não... Já não é mal! Podia ser melhor, mas... Ok. Uau! Outro parkour! Bate este parkour mantendo um bom ritmo. Ok. Vamos agora fazer melhor, pessoal. Ok. Vamos agora tentar ganhar esta coisa toda. Ah! Ok. Isto foi uma... Ah! Ok. Pera. Eu não sei o que é que foi aquilo, pessoal, mas não liguem. Eu estava só a tentar uma experiência nova. Ok. Ótimo. Eu não estava à espera que este chão fosse tão estranho. Ah! Ok. Alguém já deve ter acabado, não? Provavelmente. Possivelmente. Eu não sei. Não! Porquê? Ok. Isto é mais complicado, na realidade. Alguém já deve ter acabado agora, certamente. Era só eu não ter falhado ali. Ok. Vocês viram isto? Uou! Como é que é possível? O rei do parkour não está a conseguir passar por causa de coisas ridículos. Ok. Ahm... Ok. Ótimo. Magnífico. Por favor! Ok. Passámos. Acho que foi em segundo lugar. Eu não tenho a certeza. Não foi mal. Podia ter sido melhor. Podia ter ganho. Ah! Mas é. O rei do parkour é aqui, rapá. Eu sou a Elsa, nem o Frozen. Não posso ser muita coisa ao mesmo tempo. Ganhámos 6. Ok. Ou temos 6. Ok. Ahm... Agora temos que fazer... Temos que fazer os patterns de acordo com o que aparecer na tela. Ah! Isto é um tutorial. Estamos a ver um tutorial, pessoal. Nós temos que colocar um bloco aqui, outro aqui e outro ali. Ok. Acho que vocês estão a ver, pessoal. Tipo aquela figura que vocês fazem de passar pelas paredes e tal. Nós temos que fazer isso. Ok. Ahm... Ok. Ok. Não. Ahm... Eu acho que vou falhar já o primeiro. Ok. Eu não sei se... Ok. Passei. Ótimo. Isto deve ficar cada vez mais complicado. Portanto, vamos ter que começar a apressar a coisa. Ah! Também tenho aqui um. Ok. Acho que é tudo. Ahm... Ok. Ótimo. Isto é fácil. Portanto, nada de especial. Vamos só tentar manter este ritmo, pessoal. Este ritmo está... Está ótimo. Nós temos que basicamente igualar aquilo que falta na parede. Que é basicamente para passar a parede para o outro lado. Se nós conseguirmos, nós ganhamos. Se não conseguirmos, perdemos. É tão simples quanto isso. Ok. Agora é fácil. Vai ficar complicado, certamente. Portanto, vamos tentar não morrer. Tentar não morrer mesmo. Porque é possível morrer neste jogo, provavelmente. Eu não faço ideia. Brincadeira, pessoal. Eu não faço ideia. Ok. Ótimo. Tentar fazer isto assim. Ok. Ah! Ah! Porquê é que isto não está a dar? Ok. Agora já deu. Ahm... Fazer isto assim. Agora... Não. Ah! Ok. Tentar meter isto aqui rápido. Não! Falhei, pessoal! Ok. Temos que começar a não falhar estas coisas fáceis. Ok? As pessoas já estão à minha frente. Já estão em segundo. Ou algo assim. Ok. Tentar fazer este. Ok. Ok. Yeah! Ótimo! Ok. Uau! Isto é complicado mesmo. Ok. Temos que fazer isto assim. Isto assim. Eu não vou conseguir fazer isto nunca. Ok. Já. Isto é impossível. Ficámos em segundo lugar! Ficámos em segundo lugar! Já não foi mal, pessoal! Agora temos que copiar o padrão que vai estar nos... Ah! Vai estar aqui no quadro gigante. Temos que copiar basicamente os blocos que está no quadro gigante. Ok. Ahm... Ok. Isto é aqui. Eu sou ótimo a fazer isto. Só que não. Peço desculpa, pessoal. Eu não sou nada bom a fazer isto. Ok. Colocamos este aqui. Colocamos este aqui. Ahm... Ouro aqui. Colocamos pedra. Ahm... Já alguém acabou! Uau! Não! Por favor, não cabem! Não! Não! Ok. Ok. Ah... Acabaram primeiro que eu. Nope! Eu não sou nada bom nisto. Eu não sou nada rápido a fazer... A mexer nas teclas. Vá-te embora! Vá-te embora! Acabámos! Ficámos em terceiro lugar, pessoal. Foi ótimo! Foi divertido! Se acham que eu devia ter encantado... Let it go! Ok. Pensa que eu vou passar. Pensa que eu vou... Os vagas gostei com a testa. Eu conto com o vosso apoio. Obrigado pela vossa companhia. Foi-me recomendado por um amigo. Disseram que tinha Frozen. Esse amigo. Ahm... E eu pensava que era Frozen mesmo. Ahm... A sério. Ah... Filme. Filme. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Se gostarem esmagam. Eu gostei com a testa. Eu conto com o vosso apoio. Agora tenta chegar aos 10 mil que gostei. Ah... Logo vai ter um novo vídeo, pessoal. Que é voltar ao ritmo normal. Ah... E ontem teve as atualizações não oficiais de Minecraft. Eu coloquei dois vídeos nos dois dias e ficaram-me brutais. E é. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço. E até à próxima. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON